Diário de Santa Gema Galgani Quarta-feira, 15 de agosto Aridez sucedem as consolações Aparece-lhe Madre Maria Teresa Que lhe pede orações Maria Santíssima leva o coração de Gema Para conservá-lo no céu Assim nos fala Santa Gema Galgani Cheguei a este estado de aridez Sem a presença de Jesus Até hoje, quarta-feira Na sexta-feira também não o vi O confessor afirma Que é por castigo dos meus pecados Ou para ver se posso ficar sem Jesus E estimular-me a amá-lo ainda mais Tenho estado sempre só Quero dizer, sem Jesus O anjo da guarda não me deixa nem sequer um segundo Entretanto, quantas faltas Quantos defeitos Também em sua presença Deus meu, tenha misericórdia de mim Tenho comungado sempre Mas Jesus é como se não existisse Será que Jesus quer Deixar-me só também hoje Numa solenidade tão grande Comunguei com muita consolação Mas sem sentir Jesus Rezei bastante nestes dias Porque desejo uma graça de Jesus Hoje, Madre Maria Tereza Deve ir para o paraíso Eu espero Mas como fazer para sabê-lo? Recolher-me não posso Se não estou num lugar seguro Hoje, o meu anjo da guarda Estará de guarda a minha porta São nove e quinze deste grande dia Sinto, como sempre, recolhimento interior Pedi ao anjo da guarda Para vigiar-me e que ninguém veja Escondi-me no quarto das monjas Não passou muito tempo E ao recolhimento sucedeu êxtase Não leve muito em conta essas coisas Porque posso muito bem me enganar Que Jesus jamais o permita Por obediência, me submeto a escrever Com grande repugnância Era perto de nove e meia Lia De repente Uma mão pousou ligeiramente no meu ombro esquerdo Voltei-me espantada Tive medo Quis chamar alguém Mas me contive Voltei-me E vi uma pessoa vestida de branco Reconheci que era uma mulher Fiteia Fiteia O seu olhar me assegurou Que não era preciso temer nada Gema Disse-me Após alguns minutos Conhece-me Eu disse que não Porque bem podia dizê-lo Continuou Eu sou Madre Maria Tereza Do Menino Jesus Agradeço-a muito Por haver dado Tanta atenção Para que logo Possa chegar A minha felicidade eterna Tudo isso aconteceu Quando eu estava acordada E em pleno conhecimento De mim mesma Disse ainda Continue Porque tenho ainda Que sofrer alguns dias Dizendo isso Me acariciou E foi embora Aqueles Seus olhares Devo dizê-lo Inspiraram-me Muita confiança Logo após Procurei Multiplicar Minhas orações Por aquela alma Para que logo Possa chegar Ao fim Mas as minhas orações São muito fracas Desejaria Que logo As almas Do purgatório Recebessem A graça Das orações Dos santos A partir desse momento Sofri até perto Das onze horas A ponto De não poder Estar só Sentia Interiormente Certo recolhimento Uma vontade De rezar Mas como fazer Não podia Quantas vezes Que nossa senhora Viesse Viesse Como sempre Sorridente Mas ao contrário Muito triste Por minha culpa Por minha culpa Censurou-me Um pouco Mas também Se alegrou De uma coisa Que bem acredito Não haver notado E essa coisa Deu tanta Consolação A Jesus E nossa senhora Veio Justamente Para me Premiar Por isso E como eu disse Séria Disse-me Algumas Palavras Entre a Quais Estas Filha Quando eu For para o céu Esta manhã Levarei Comigo O seu coração Nesse momento Pareceu-me Que se aproximava Tirou-me Tomou Consigo Em suas mãos E disse-me Não tema Nada Seja boa Eu terei O seu coração Sempre lá Em cima Comigo E nestas Minhas mãos Abençoou-me Com pressa E ao sair Pronunciou Estas Palavras Deu-me O coração Mas Jesus Quer agora Outra coisa Que coisa Perguntei-lhe A vontade Respondeu-me E desapareceu Encontrei-me Por terra Mas sei muito bem Quando isso Acontece Quando faz Sinal De aproximar-se E levar Meu coração Ainda que No princípio Quando essas Coisas Aparecem Cause-me Medo No final Terminam Sempre Infinitas Consolações Santa Gemma Galgane Rogai Por nós Mesmo Mesmo Un Mesmo E Mesmo A CIDADE NO BRASIL